Doge, o celesteiro apaixonado Filha, você chega, você sai Nem percebe que tem paz E não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje eu choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Filha, precisamos conversar Não podemos mais ficar Desse jeito assim Filha, você chega, você sai Nem percebe que tem paz E não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje eu choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Quero ser o seu amigo Das festinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que iria Apedido dos casais Um baile sempre havia No som da música No meu ombro você Nos banhinhos que hoje vou Olho e não te vejo mais Para evitar nosso encontro Onde vou você não vai Naqueles cantinhos quentes Que falta você me faz Sem o calor do teu corpo Eu sinto frio demais Ah, se você algum dia Sente-se a dor da saudade Daria maior valor A quem te ama de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade E a vida então nos daria Completa felicidade Doge ou o ser esteiro apaixonado Vamos pensar em nós dois E esquecer o passado Vamos viver nosso hoje Traga seu corpo cansado Eu quero ter seu calor Pra me aquecer neste inverno Quero pensar que esse amor Pode até ser eterno Vamos tornar esse encontro Muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa Sem a presença de amigos E amanhã começamos a pensar É uma solução E amanhã começamos a pensar É uma solução Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suaves Um abajur apagado Um abajur apagado Tente esquecer seus amores Que sempre estão entre nós Tente pensar em nós Tente pensar só em mim Tente pensar e amanhã Tente pensar em nós Tente pensar no amor Tente pensar em nós Tente pensar que esse amor Que sempre estão entre nós Tente pensar só em mim Quando estivermos a sós Vamos tornar esse encontro Muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa Sem a presença de amigos E amanhã começamos a pensar É uma solução E amanhã começamos a pensar É uma solução É uma solução Quando eu cheguei nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos e de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho nesta cidade Das multidões Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Eu sei que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Nesta cidade Faz em dez anos Que eu me perdi Aqui o homem Tem muita coisa Que descobrir Igual essa gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Faz em dez anos Que eu me perdi Aqui o homem Tem muita coisa Que descobrir Igual essa gente De preconceito No coração E o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão E o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão E aí A multidão É o mesmo que aprendi E aí Que ovo Eu sei Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga da minha namorada Você era na cama, a minha prenda e dama, antes daquela casa E você me escreveu, deixou sobre a mesa, desapareceu Você me escreveu, deixou sobre a mesa, desapareceu Dizia a calcata, que você não me amava, que tinha que partir E ir embora com o outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos, talvez por engano, você quer voltar Não fez meu perdão, mas o meu coração, pegue pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer Não vá mais embora, se você for alguém, chora, e esse alguém sou eu Não vá mais embora, se você for alguém, chora, e esse alguém sou eu Já faz alguns anos, talvez por engano, você quer voltar Não fez meu perdão, mas o meu coração, pegue pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer Não vá mais embora, se você for alguém, chora, e esse alguém sou eu Não vá mais embora, se você for alguém, chora, e esse alguém sou eu Não durmo mais de tanto pensar nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente, perdendo a coragem E a minha vida está por triste Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que corro o perigo Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcas de sofrimentos E as lembranças E não sofrer como agora E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar aos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora E não sofrer como agora A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Não consigo Acreditar que ainda estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo desta solidão Eu amo Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que ainda estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo desta solidão Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso, preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Amei alguém que ame de verdade Hoje, o Celesteiro Apaixonado Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora esta dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora esta dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Doge ou o celesteiro apaixonado Contatos 758102 2704 Existem momentos na vida Me lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a pele um branco rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo viu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois de uma piada E nela a palavra a Deus Fui celesteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenado Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Choro quando vejo a lua Parzeira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui celesteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Andei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Por favor meu amor escuta A canção de so de sol Um sonhador Abre agora a janela e ouça A canção do mais puro amor Esta noite eu não me demoro Quero apenas matar a saudade Cantarei uma única vez Pra sonhar de felicidade Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Venha ver amor à noite Esta luz que se acendeu Nesse instante eu penso que o mundo Foi criado pra você Por favor, amor, atenda O pedido de um sonhador Abre agora a janela e ouça A canção do mais puro amor Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Eu te amo, por Deus eu juro Aqui fora confesso a cantar Na janela você pode ver Que eu canto de tanto amar Doge, o celesteiro apaixonado Contatos 758102-2704 Um abraço pra todos os pirateiros do Brasil Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como conversar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver E minha história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chaleiro Luz de apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa linha Não tá pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A cor sul Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como conversar Tenho tanto pra dizer Sei que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver E minha história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chaleiro Luz de apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa linha Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chaleiro Luz de apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa linha Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua É sua Você matou Minha esperança Sem tudo aquilo Que eu acreditei E acertou Nem sobre mim Efeito de uma bomba atômica E eu fui Eu fui o alvo Perfeito E nesta guerra Perdi seu amor Eu sei Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido E agora Já não tem mais Você matou Minha esperança Minha esperança Em tudo aquilo que eu acreditei E acertou E acertou Meu coração De um jeito que não sei Só sei que eu senti Dentro do peito A explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com novo amor Neste momento Minha vista Esclareceu do dor Aí aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você retomou Você retomou Sobre mim O efeito de uma bomba atômica E eu fui o alvo perfeito E nesta guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido E agora Já não tem mais jeito Você matou Minha esperança Em mim Doge Doge O celesteiro apaixonado Contatos 758102 2704 Um abraço Pra todos os pirateiros Do Brasil Eu estou sozinho Você foi embora Solitão danada Saudade doida Minha alma chora Eu estou lembrando Eu estou lembrando Não tem outro jeito Não dá pra tirar Você da cabeça E esta dor do peito Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa Uma rosa de espinhos Que perfume e fere Tenha dor de mim Diga até quando Bebida sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não tá Solitão não presta Vou olhar nos teus olhos Sorriso e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Me beijou e disse Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa Uma rosa de espinhos Que perfume e fere Tenha dor de mim Diga até quando É vida sem graça Saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solitão não presta Vou olhar nos teus olhos Sorriso e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor é você Por toda a vida Seja bem-vinda Seja bem-vinda Será bem-vinda Seja bem-vinda Estou dando Eu passo a vida recordando De tudo quanto ali deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim ao Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas me confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo o canto dessas mágoas Ainda irejo estar as águas Do teu Itapé, Miri Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras Entre a serra Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras Entre a serra Doce terra onde eu nasci Recordo a casa onde eu morava No muro alto da Aranjá Meu fã olhando a primavera Que bonito que ele era Dando sombra no quintal A minha escola, a minha rua Os meus primeiros madrigal A como o pensamento voa Ao lembrar as coisas boas Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras Ai, que saudade dessas terras Entre a serra Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras Ai, que saudade dessas terras Entre a serra Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Meu grande amigo Manoel Eu quero dedicar a você De coração Desta canção Quero também dedicar Ao nosso grande amigo Santa Rosa Sua esposa E, enfim A todas as pessoas que gostam de mim Do meu trabalho A todos os meus fãs Quero deixar aqui aquele abraço Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras Entre a serra Entre a serra Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras Amanhã estarei com o distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixa de te amar não consigo Só te peço pra mim esperar Voltarei pra te levar comigo Eita, quer gente, bonita? Pelos rumos e centros da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta Dizer a Deus Ficar junto a ti eu não posso Deixa de te amar não consigo Só te peço pra mim esperar Voltarei pra te levar comigo Você que me mata de felicidade Que me mata de tanta saudade Quando estou longe de ti Você que me mata de tanto prazer Como posso ter você Aqui bem perto de mim Ah, com você eu sei viver Ah, com você eu sei viver Ah, com é bom amar você Só você me dá prazer Só você me dá prazer Ah, com é bom amar você É bom demais Amar o que a gente gosta Verdade, minha gatinha Eu sei Que essa distância nos suporta Nos maltrata e nos provoca Com a vontade de te ver Eu sei Que se eu pudesse eu estaria Ao seu lado e me diria Olha, eu amo vocês Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, como é bom amar vocês É bom demais Eita, paixão Segura Tô querendo alguém pra dançar comigo aqui Pode ser Me encontrei a solução pro nosso caso Não adianta fazer tanto carnaval Eu descobri que você não gosta de mim Mas me conformo porque isso é normal Percebi que tudo aqui está mudando O meu corpo é mal querido em nossa cama E o desprejo da parede nos separa Para mim você é normal Agora eu vou mudar de quarto Eu quero ouvir vocês cantando, tá bom? Agora eu vou Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Agora eu vou mudar de quarto Agora eu vou mudar de quarto Agora eu vou mudar de quarto Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Valeu, velha de sentar! Na, 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 na É o jantar trago na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo a você para ficar Você foi embora, não me deu sua atenção Os nossos filhos olharam para mim Eram crianças, mas parece que entendi E toda a nossa felicidade Por sua causa terminou naquele dia Por favor, se você está me ouvindo Mande-me que seja um telegrama Falando só de nossos filhos Porque não quero mais ouvido Por favor, se você está me ouvindo Mande-me que seja um telegrama Falando só de nossos filhos Por favor, se você está me ouvindo Porque não quero mais ouvir seu nome Por favor, se você está me ouvindo 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 Por favor, se você tá me ouvindo, mande que seja um telegrama Falando só de nossos filhos, porque não quero mais ouvir teu nome É o seguinte, eu quero mandar um abraço pra minha terra natal, Ceará Alô Ceará, alô Brasil Essa música é pedido, é pedido, é uma música muito bonita Bem se você me deixou, louquinho de amor por você E agora sozinho que estou, querendo ao menos te ver Que saudade de você Vem, vemzinho, vem viver Vem, vemzinho, vem me ver Será que você, meu amor, ainda se lembra de mim Volte, meu bem, por favor Não deixa sofrer tanto assim Que saudade de você Vem, vemzinho, vem viver Que saudade de você Vem, vemzinho, vem viver Que mulher e grana, grande Meu amor Meu amor Eu também estou morrendo de saudade de você Pois eu te amo tanto Eu te amo tanto Não tenho que viver sem você A partir desse momento A partir desse momento Eu estou lhe esperando Para lhe dar todo o meu amor Para lhe termos junto Até o fim da nossa vida Que saudade de você Vem, vemzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, vemzinho, vem me ver Vem, vemzinho, vem me ver Eu estou doidinho para dançar com vocês Eita, olha a paixão Olha o coração O meu está, na cabeça Resolvi a lhe escrever A última carta Para pedir mais uma vez A sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu E não quer voltar Tento dormir Mas a saudade Mas a saudade Não me deixa É meia noite Outra vez Estou chorando E esta carta Você demora Nossa casa Sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Eita, hein mulher Eita, hein mulher E esta carta É manchada de lágrimas Mais uma vez Mais uma vez Vai me dizer Estou morrendo Apaixonado 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 Por você Se você sentisse E a saudade E a saudade E eu sinto Agora Eita Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Nossa casa Sem você É triste Não é mais aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva Escreva-me Escreva-me A última carta Escreva-me 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 A última carta Eita Vamos relembrar O nosso amigo Francisco López Por aqui Eu não posso Mais ficar Hoje mesmo Vou deixar Esta cidade Vou a procura Nem que for Ao mundo inteiro De uma mulher Que me ama De verdade Eu cansei De ser enganado Por alguém Dediquei O meu amor A paixão Tomou conta Do meu peito Meu coração Não suporta Tanta dor A paixão Tomou conta Do meu peito Meu coração Não suporta Tanta dor É verdade É verdade Desta vez Eu vou deixar A mulher Que foi minha Companhia Viver com ela Não pretendo Nunca mais Não quero ser Ganado A vida Para sempre Deixo livre O seu caminho Para querer Vou viver Em outro lugar Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei Um novo lar Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei Um novo lar Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei Um novo lar Eu canto O que diz Meu coração Eu canto Porque sou apaixonado Mas se eu não Revelar Tudo que sinto É muito óbvio Eu morrer Se for cá Todos sabem Que eu ando Muito triste Mas não sabem Por que estou infeliz Vivo cantando Pra curar Em mim amado E esquecer A mulher Que eu sempre quis Vivo cantando Pra curar Em mim amado E esquecer A mulher Que eu sempre quis Me impediram Pra não cantar Apaixonado Me impediram Pra não contar Meu amado E como posso esconder E como posso esconder Minha tristeza Meu coração Sofrerou Alô, Manu Meu grande amigo Gente, é o seguinte É um prazer enorme Estar aqui com vocês Vida a primeira vez Aqui na Chaca da Margarida Fazendo essa gravação Esse DVD aqui Que vai com certeza Tocar em todo o Brasil Tá certo? Valeu, gente Essa música Foi o maior sucesso Na Jacobina Eu fiz um som Na Jacobina Que a mais pedida Perdão, Senhor Eu sei que venho pegando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Tenho arrependimento De ferir o mandamento A vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Eu emito esse conceito Me achando no direito De amar e ser amado Um amor tão grande assim Não deve chegar ao fim Tenho jamais se castigado Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração fiz assim E se esse amor falta Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu andava amargurado Pelas ruas desprezado Sem amigo e sem carinho E agora esta senhora Já provou que me adora E corresponde aos meus carinhos E agora esta senhora Já provou que me adora E corresponde aos meus carinhos Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Tenho arrependimento De ferir o mandamento Da vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu emito esse conceito Me achando no direito Me achando no direito De amar e ser amado Um amor tão grande assim Não deve chegar ao fim Nem jamais ser castigado Perdão, Senhor Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração fiz assim E se esse amor faltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Eu andava amargurado Pelas ruas desprezado Sem amigo e sem carinho E agora esta senhora Já provou que me adora E corresponde aos meus carinhos E agora esta senhora Já provou que me adora E corresponde aos meus carinhos E agora esta senhora Ah?.. Eu... Dois Tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.